Tem esse jogo aqui chamado Diet, que é da mesma empresa que criou os Grow, quase que eu falo Grow Home, Grow Home não foi, Grow Valley, Grow RPG, que eu joguei aqui no canal vários, que é essa Aimei, Aismaze. E cara, bastante gente pediu pra eu jogar esse jogo, assim, teve um comentário que teve uns 200, 300 likes, e se o jogo for uma merda, a culpa cai nas costas de vocês que pediram isso. Não sei, geralmente essa empresa faz jogos bons, deixa eu dar start aqui pra ver. Ai, como você comprova que é um jogo dessa empresa mesmo, ó, eu vou dar uma dica, vou parar de falar e te dar a dica. Essa música de fila da pita, mano, pelo amor de Deus, já, cara, todo jogo eles tem que usar uma música dessa, e parece que tá bem mais alta que as outras. Tá, então, pelo jeito, tem um gordão na tela, os bracinhos dele saindo aqui, ele nem cabe direito na tela, e eu tenho que tirar peso dele, é tipo um clicker, por enquanto. Eu não sei se vai ser isso até o final, espero que não. Mano, cada peso que eu tiro, parece que tira menos, porque tira porcentagem, sei lá. Ó, beleza, tô chegando no 1 milhão de quilos, já é um peso considerável aí, né, hoje em dia, tá tranquilo. Tô dentro do IMC, não é IMDB. O que é isso aqui? Tem, tipo, uns dinheiros que eu pego? Se eu clicar nele, ele só faz... Eu posso ir pra baixo, tem mais moeda aqui, posso ir pros lados, é tipo um labirinto. Apertei o... Ah, o 2, se for... Se é 2, é o botão 2 pra minha mente, né, eu tenho que apertar o 1 primeiro. Vamos ver se eu acho o 1. Cara, espero que não seja um labirinto, porque eu não gosto de labirinto. Ó, ganha um peso, mano. Agora eu posso carregar coisas mais pesadas, talvez? Aqui eu já vim. Não, só pode ser isso. Eu venho aqui no 2 e aperto o 2. Será que abriu alguma porta? Tinha um bagulho amarelo aqui. Aqui eu provavelmente poderia descer. Ah, eu posso perder peso. Boa, boa, boa. Posso perder mais ainda. Vou chegar nos 100 mil quilos. Tranquilo, tranquilo. 100 mil é um bom número aí pra ter de pesos aí, é só 100 toneladas, né? Pegar mais dinheiro... Ah, isso aqui abriu a porta, legal. Mais dinheirinho. Eu ainda não entendi o que esse dinheiro me faz. Aqui voltaram algumas moedas, era aquela sala do pezinho. Mais moedas aqui, mais aqui. Eu acho que eu vou liberando salas e daí toda vez que eu libero sala eu abro moedas. 1, 2, 3. Abri em cima, ok? Tem uma escada, eu consigo passar pela escada? Consigo, mano, apesar do meu tamanho estrondoso e monstruoso. Tô no segundo andar agora, hein? Eita, para de comer, para de comer, mano. Ah, não. Ele comeu, eu perdi as coisas. Desgraça, isso. Agora eu tenho que ser rápido, hein? Merlin. Eu clico aqui. Desgrama. Eu tenho que passar rápido por essa sala, porque senão ele fica gordo de novo. Passou, para de comer. Desgraça. Ah, um pezinho a mais, eu posso perder mais quilos. Ah, então agora eu posso ficar mais magrinho ainda. 10 mil quilos, 10 toneladas. Já é o peso de um elefante. Eu não tenho certeza. Quanto pesa um elefante? Cheguei perto, cheguei perto. Um elefante da savana chega até 6 mil quilos. Bicho, é pesado, hein, velho? Ele pesa mais que um caminhão Scania. Aê, fiquei magrinho de novo. Só tem que tomar cuidado com essa sala que ele come. Ele come. Ele fica grande. Não, mas tudo bem, tudo bem. Peguei as coisas da sala. É só emagrecer de novo. Não tem problema. Gordo é assim. Cara, eu tenho que parar de falar mal de gordo nesse canal, velho. O último vídeo já foi só sobre isso. Vou pegar aqui. Porque eu ia falar que gordo é assim. Engorda, depois emagrece de novo. Como diria o Rei Leão, é o ciclo da vida. Essa escada sobe, é? Sobe por um chão de pedra que eu não tinha visto antes. Espero que eu não tenha que redescer aí o negócio. Provavelmente está aqui em volta. Eita, pera aí que fiz merda. Provavelmente está dentro de mim esses botões aqui do 1 e 2. Porque eu acho que é na mesma tela, né? Isso aqui abre o quê? Embaixo. Ok, mais monedas. Ah, abriu pra cá. Uma chave. Ué, não consigo pegar a chave. Ah, eu preciso da chave pra passar pela porta. Desci de novo. Ah, tem moedas que eu não tinha pego ainda. Posso descer mais uma. Posso descer mais uma, é o que eu vou fazer pra pegar todas as moedas, né? Isso aqui eu já fiz. Um mapa. Ah, porque ele vai liberando coisas que eu não via antes por causa da minha gordura. Mano, isso é muito bom de ter um mapa, velho. Cara, isso vai ser bem importante. Essa aqui, tranquilo. Esse aqui eu ainda não fui. Tá, acho que já explorei tudo nesse andar. Menos essa sala que eu não sei como faço pra entrar ainda. Ou se ela existe. Aqui pra baixo. Tem um botão que eu aperto, mas não faz nada. Deve estar dentro da minha gordura também, a coisa que faz. Vou subir a escada. Posso vir aqui. Aqui eu não posso, né? Entrar. Tudo bem. Só tem esses dois caminhos. Mas tem outra escada que eu posso subir pra ir pra cima, né? Que é exatamente aqui. Falta a chave. Opa! Aqui eu não tinha vindo ainda. Também não. 99. Eu preciso ter 99 quilos pra passar aqui. Beleza, deixa eu subir. É, tá. Eu consigo ir pros lados aqui. Consigo ir pra baixo agora. Esse mapa não é tão grande também. Tem uma escada embaixo de mim. Que eu não consigo acessar. Ok, nesse andar é tudo... É só isso que eu consigo fazer. Não consigo perder peso. Porque falta alguma coisa aqui. Bom, deixa eu descer lá de novo. O que será que eu tenho? Eu preciso arranjar... Ah, 99 moedas. Eu não vi onde é que tá contando moeda, cara. Eita, porque tem alguma coisa que me tirou do jogo. Ah, aqui, 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 aqui. Tem os pesos, mas moeda não fala nada. Ah, mais peso eu vou ficar mais magrinho. Vamos malhar, vamos malhar. Mil quilos, hein? Tô mais magro que um elefante, tá tranquilo. Tô mais magro que esse pau, o homem mais gordo do mundo. Deixa eu ver. The Heavy Man in the World. Vamos lá, Guinness Book. Manda essa. Lista de pessoas mais pesadas do mundo. O cara dos Estados Unidos, obviamente, né? 635 quilos. Tô mais pesado que ele ainda. Buxinchei, eu almocei. O cara da Arábia. 610 quilos. É isso aí, mano. Ó, tem até um André. André Nasser. 468. Porra, parabéns aí. Mas o dos Estados Unidos já morreu. O da Arábia, o Buxinchei, ele tá vivo ainda. Ele é novinho, mano. Ele deve ter uns 30 anos de idade. Opa, já peguei 10 moedinhas. Nice. Eu vou ter que arranjar as chaves agora, é isso. Basicamente. Tenho dois aqui. Desço aqui, desço aqui. Vamos re-explorar os cenários, né? É isso, porque muita coisa deve ter ficado pra trás por causa da minha obesidade crônica. Ah, para de comer, desgraça. Desço aqui. Tá, essa sala já foi. Opa, uma pilha de moedas que parece mais um negócio de remédio. Não temos mais nada aqui. Deixa eu explorar todo o primeiro andar, só pra depois não ter que voltar aqui. Primeiro andar todo explorado. Vamos pro segundo. Já passei aqui. Sai! Porra. Mano, o cara ficava gordo muito rápido. Beleza? Opa, aqui tinha uma monedinha. Aqui nada, aqui nada. Aqui sobe. Já vim aqui, né, inclusive. Consigo vir aqui. Descer aqui. Opa, temos um 3 aqui. Ah, o 2 azul tava nessa fase. O 1, será que eu acho? Agora eu consigo vir pra cá. Ainda não tem a chave pra abrir. Lá embaixo eu já desci tudo. Vamos pra cima. Também é questão de chave. Aqui também não tem nada. Vamos subir mais um. Ah, tá. Ah, eu posso subir mais um que tem uma escada pra subir ali. Deixa eu só ver na próxima sala se eu não perco nada. 1 azul. Mas 1 azul vai ser só quando tiver o mais magrinho possível. Isso abre. Isso abre só esse. Ok. Caralho, o que que tá pegando, mano? Eu tô eletrocutoso. Mas tem 1, 2, 3. Só que tem que chegar no 5. Porra, eu tava quase morrendo ali. Tem moeda. 1, 2, 3. Não abre nada. Cara, agora que eu tô eletrocutoso, eu consigo fazer alguma coisa aqui? Passar por algum lugar que eu não passaria antes? Aparentemente sim, hein? Peguei o remedinho. Vou descer um pouco, que agora eu tenho eletrocutade. Ah, beleza. E aqui, eu desço num outro... Não, a porta ainda não abre. Mesmo eu estando eletrocut... Perdi minha eletricidade. Deve ter algum puzzle que eu abro com eletricidade. Quase certeza, mano. Deixa eu subir aqui de novo. Sabe o que eu tô achando, velho? Que esse puzzle aqui, eu passo dele se eu tiver gordaço. Não sei, vai ficar pra depois tentar, porque eu posso aumentar meu peso, né? Deixa eu chegar quase no máximo aqui pra ver se fica mais tempo. Eu pego o desço. Algo que eu preciso de eletricidade pra abrir. Chave não. Isso não. Não, já perdi minha eletricidade. Mano, mas que jogo difícil. O 3 tá apertado. O 2 era aqui. Tá apertado também. Falta o 1. Né? Mas se eu ficar gordão de volta, eu não consigo subir, velho. Porque eu não ia ver o degrau. Não tem isso? Não, porque tem um degrau aqui que eu conseguiria subir. Aqui eu tenho que tá mais magrinho pra passar. Tá, aqui também, mano. Eu acho que o problema não é gordice, é magrice. Isso aqui tem a ver, mano. Alguma coisa. Ele perde com o tempo ou com as passagens que eu faço? Isso que eu não entendi. Eu acho que é com passagem. Ó, tá sumindo já. Desgraça. Ah, tem uma sala aqui embaixo que eu ainda não fui, mano. Ó, que burro. Isso aqui eu não consigo apertar. Ah, vai emagrecer mais ainda. Mano, eu devia ter visto o mapa, né? Cara, 100 quilos. Eu tô chegando no peso de um ser humano normal. Tem muito ser humano que faz 100 quilos. Aê, tô magrinho. Nossa, peguei um negócio de 99. Ó o 1 aqui. Ó, tanto de coisinha que tem. Deixa eu passar aqui. Onde eu consigo descer? Nessa sala aqui. Deixa eu descer tudo pra ver o que eu consigo, né? Com os dinheirinhos. Se aparece alguma... Se aparece o 1 dessa sala também, né? Que tem uma parte que eu ainda não consegui ir. Eu vou descer tudo no primeiro andar. Antes de tudo, de mais nada. Vamos ver tudo no primeiro andar. É aqui. 1, 2, 3 já foi. Isso aqui já foi também. Opa, um dinheirão. Mais dinheirão. Ok, primeiro andar tá visto. Vamos explorar o segundinho. Eita, porra. Fiquei gordo de novo. Eita! Calma aí que eu caí num lugar... Mano do céu, não sei. Caí numa armadilha. Eu vim pra parte... Uou, calma aí que bosta que eu fiz. Eu tinha caído numa armadilha, mas... Eu me perdi. Onde era isso mesmo? Era tipo ali embaixo, né? Aqui ó. 99k eu consegui, velho. Era aqui na sala do lado. Mano, eu perdi uma puta oportunidade, hein? Não sei se voltaria novamente aquilo. Bom, enfim, tá visto. Vou subir aqui, explorar esse próximo andar. Nada pra mim, nada pra mim aqui. Ah, agora essas coisas elas dão teleporte. Ok, a 4 tá aqui. Faltava 4 pra mim. Tá clicada a 4. Show! Porque era a única que faltava na sala lá. Agora a gente entra aqui. Não vou clicar nesse de novo. Porque esse é o segundo andar. Já foi aqui. Terceiro. Terminar de explorar ele. Vamos pro próximo. Dois clicados. Falta achar um, mano. Se eu clicar aqui eu vou teleportar, né? Não, esse aqui abre porta. Três clicado. Hum, ainda nada. Só pode ser aqui o 1, né? Também não. Ah, cara, eu não sei porque eu não tenho a chave. Talvez o 1 esteja dentro da chave. Deve ser isso, porque tem várias chaves nesse mapa. Vamos explorar esse andar. 1 tá clicado aqui. Fiz bosta, porque já era pra ter clicado os outros. Subi no próximo andar. Ok. Agora eu posso ir pra todos os lados aqui, mano. Seis, tá clicadão. Eu acho que é isso. Ali ainda tá trancado em cima. Se eu apertar aqui eu caio, né? Não, eu abro a porta só. Tá show. 1, 2, 3, 4, 5. Clicado também. Porra, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o que abre eu já não sei dizer, né? Uma porta vermelha, possivelmente. Deixa eu vir aqui pra essa porta vermelha. Cliquei no 6. Abriu. Mano, vou emagrecer mais ainda. Eu vou desaparecer, velho. P, 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 p. Zero quilos. Eu vou virar etéreo. Mano do céu, velho. O carinha virou etéreo mesmo. Passo no raio sem tomar dano agora? Passo. Bem idiota, né? Ok. Eu preciso das chaves ainda lá? Onde tem uma chave por aqui? Eu desci aqui e já... Não sei. Desci sim. Mano, essa música tá me deixando louco. Como diria o Christian Figueiredos, eu fico louco. Ah, 1 tá aqui, ó. 1 azul. Agora eu tenho que descer pra apertar o 2 e o 3 azuis, que eram nesse andar aqui, não? 2 apertado. 3 apertado. Onde é que era isso? Tem que passar tudo isso aqui, talvez. 1. Tá apertado também, pô. Porque... Ah, por isso que abriu o azul aqui, que eu já tinha aberto. Então meio que já foi esse puzzle. Isso eu ainda não consigo apertar. Ok. Eu vou descer tudo de novo pra ver o que a gente perdeu lá embaixo. Ah, mano, passei. Consegui atravessar, mano. Agora eu peguei a porra da chave. Finalmente eu tinha que atravessar o... Essa parte escura aqui, velho. Tinha que clicar nela. Eu não tava prestando atenção nisso. Agora a gente vai abrir tudo. Porra, demorei, hein? Demorei pra caralho. Agora eu tenho que lembrar onde que tem chave pra eu abrir, né? Ele podia deixar isso escritinho no mapa. Vou dizer isso. Aqui tem, né? Tá aberto. Aqui era uma chave? E tinha, não. Aqui. Vamos ver. Opa! O que é isso aqui que tá acontecendo? Tem um bloco de concreto. Hum. Que não faz nada esse bloco. Tem mais chave pra eu abrir? Mano, não. Acabei de ver o walkthrough. Puta, nada a ver esse jogo, velho. Nada a ver. Nossa, você vai odiar. É um bagulho que, tipo, eu nunca ia descobrir. Nem fudendo. Ah, deixa eu só ver aqui onde eu tenho que ir. Primeiro. Eu tenho que comer. Tem que chegar nos 100kg de novo, mano. É isso. Tá lá engordando, engordando, engordando. Ainda nada. Opa! Cresci. Beleza, cheguei nos 100kg. Parei. Tem que subir lá no raio elétrico, mano. Raio vac. Daí, tem que me eletrocutar. Mas não é só ser eletrocutar, não. Eu tenho que me eletrocutar tudo pra morrer mesmo. Da game over. Por quê? Daí eu vou reaparecer amarelo. Daí eu desço aqui. Vou pro lado. Subo a escada. Mas tudo isso eu tô vendo o walkthrough. Por quê? Cara, se eu moscar um, eu perco a carga do bagulho. Ó, daí eu entrei naquela sala que tinha uma pedra no meio e era tudo amarelo. Daí, como o meu carinha, obviamente, é amarelo, virou tudo amarelo e abriu a escada. Tá certo. Agora eu consegui um negócio pra ficar mais gordo ainda. Não entendi, mano. Daí eu vou, emagreço, ploim, ploim. E pego esse treco aqui dourado, 99... 9999G. Daí eu sumo de novo. Cara, vai tomar no cu esse jogo, sério. Puta que pariu. Eu já tô... Eu tô o quê? A meia hora gravando. O jogo que era pra ter... Cara, vai ter 8 minutos de vídeo, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu tenho que voltar na sala que eu como. Era no andar de baixo? Era. Era tipo aqui assim, né? Como pra chegar no peso máximo, velho? Puta, deixa o cara comendo aí, então. Tem que deixar ele aí, até 100 mil quilos. Beleza, realcancei meu peso máximo. Agora não tenho escolha se não parar de comer, né? Eu venho subindo o andar. Aqui eu só posso ir pra cima ou pro lado. E, cara, era exatamente naquele lugarzinho que eu tenho que ir. Puta, que eu falei, ó. Cliquei e abri. Agora eu vou ter que perder peso e passar por lá. É exatamente isso, mano. Puta, vai demorar pra caralho, velho, pra perder esse peso. Nossa, puta saco. Beleza, ficando magrinho eu tenho que desaparecer pra conseguir passar por isso. Daí vai ser o final do jogo já, né? Cara, pelo amor de Deus, eu espero que sim. Fiquei magrinho, mais magro. Pegar mil quilos. Esse é o famoso 16 toneladas. Esse é o famoso 100 mil toneladas. Esse é o famoso 100 toneladas. Porque não tem toneladas agora. Magrinho, já passo. Tem um cachorro. Caralho, e aí, velho? Umas coisas pra eu pegar aqui. Tem uma comida. O cachorro vai pegar comida e eu pego o baú, é? É, ficou gordo o cachorro. Peguei o peso dourado. Mano. E agora? Eu consigo passar. Eu consigo ficar com peso negativo, mano. É isso. Ah, olha aí. Agora eu voei pro céu. Cara, eu vou sair voando. Vai ser isso, né? Eu vou ficar menos pesado cada vez. Mais leve, né? Que é o menos pesado. E vou chegar no universo. Estratosfera. Ah, agora virou um jogo normal da Grow. E agora? Eu tenho que crescer mais ainda? Tô tamanho do sistema solar. Nossa, velho. Quanto que eu tenho que chegar aqui? Pelo amor de Deus. Um milhão de... Menos um milhão de quilos. A gente começou no um milhão de quilos, né? Eu vou pegar o universo, mano. Vai ser isso. Menos nove, 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 nove. Cara, tô na galacta. Caralho. O que é isso? Mano. Não, agora eu tô com... Mano, eu tirei peso e agora tô crescendo com peso de novo, velho. Tô no infinito e me mandou beijinho. Ah, vai tomar no cu que eu joguei esse jogo inteiro pro cara me mandar beijinho no final, velho. Eu fiz um Big Bang. Tá, ele vai explodir mais, mano? Não, é quando eu clico ele me... Ah, velho. Vai se fuder esse jogo aí. Na moral, os grows eram bons, mas esse aí, pelo amor de Deus. Nossa, tive que quebrar a cabeça aqui, velho. Não gosto de ter que pensar a essa hora da manhã, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e até mais. Tchau.